Gabriel! 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 Esse é o único... Que aí? Por que você já mudou, viado? Hã? Já mudou, tá fazendo ainda? Já tava terminando por fora, e aí, mano? Ah, e aí? Como é que você tá, mano? Fiquei vendo que você tá namorando, né? Namorando? É, mas aí eu fui olhar o story seguinte e você terminou, né? Deu nem tempo. E aí, Gabi? Acabou? Quer conectar aí, mano, a internet? Mano, explica pra nós, primeiramente, Por que que você já se mudou se sua casa tem um tanto de coisa na frente, mano? Tem que entregar a casa. O cara já tá até andando a casa lá, que eu tava... É mesmo? Nosso pastor tinha um carro lá mesmo. É, então. Inclusive, eu botei até o meu carro na casa do vizinho, né? Vizinho que vocês conhecem aí, depois que eles vão saber. A qualidade tá boa? Como assim? O vizinho é conhecido? É um vizinho, deixei meu carro na casa do vizinho lá, mano. Um vizinho? Ali dentro, ali dentro também tá cheio de terra, mano. Tá tudo sujo. Tá, perfeito. Eu só tô com o meu estúdio e o quarto só. Pelo menos, vale pra mostrar? Pra mostrar já? Pode. Só conectar. Eu conectaria o wi-fi. Pera, eu vou conectar o wi-fi, então já voltamos. Volta lá pra câmera da casa, galera. Estamos ao vivo. Mano, se liga na história. Eu fui na tua casa, né? Aí tava aqueles cabos que eles bagunham, enfim. Tava precisando de um pressurizador, porque o daqui não ia dar. Aí o rapaz daqui, a galera que tá fazendo a obra aqui, é a mesma que fez lá. Só que, tipo assim, lá eles combinaram que ia demorar na tua. Na minha tá sendo mais rápido. Eu dei uma desenrolada, tá ligado? É, tipo, paguei um cascalho a mais pra eles não ficarem três anos em obra ainda precisando de coisa, né? Aí eu fui lá com o engenheiro daqui, né? Que sua mãe chamou. Porque eu tava precisando de um pressurizador. E o rapaz... O que é pressurizador? Pressurizador é pra jogar a pressão na água na casa. Aquele banho de cachoeira. Aí o rapaz daqui falou, então... Lá na casa do Coringa tem um lá sobrando, lá em cima do... Eu falei, tem mesmo? Vamos lá. E nós lá aqui, ó... Não, não... Aí, ó... Aí, ó... Não, é tudo, mas deixa eu te explicar. Aí, ó... O que que aconteceu? Cheguei, né? Falei assim, ah, deve ser um pressurizador de boa, né? Porque é um que tá sobrando, pá, né? Fui lá, subi com o engenheiro... Quer dizer, o engenheiro subiu lá com a sua mãe lá no seu quarto. Você tava dormindo. Provavelmente... Que por essa, cara? É, você não tá nem sabendo. Isso tem... Foi no mesmo dia que você... Na segunda-feira, isso, se não me engano. Aí, beleza. Pegou o pressurizador. Aí tô eu com o engenheiro pesquisando. Pressurizador tal. Falei, quanto que eu devo pra ele? Cinco mil reais. Eu falei, mano... Por que caralho eu tenho essas paradas sobrando lá? Eu não sei, mano. Mas tá aí, né? Você perfaturou minha obra. Acabando de desculpar. Você perfaturou minha obra. É uma caralhada de coisa. Eu sou o bebê na... Eu sou o bebê na... 50 reais em seus cinco mil pesos. Você quer mais rápido? Tomei trouxa. Olha, aqui tá, tipo, tudo que vocês estão retocando, tá ligado? Estou metade na semana, mano. Aí, por que tem... Fala tudo que ele já tá morando. Nessa parte da casa. Isso aqui já tá na estrutura. Agora, se tivesse que fazer, tipo... Não, não. Eu tô morando... Aqui, eu acho, finalizando. Tem que terminar retóquio. Ele insiste a colocar um negócio lá que você não liga. E, tipo... Depois já foi o estúdio. Vamos adiantar. Só um... Aí um... Não, uma estrutura. Vou mostrar. Um presente. Muito feliz. Você vai currar peixe aqui? Não. Isso é só uma fonte que fica com água aí. Pra fazer barulho um pouquinho. Um barulho de água. Tranquilidade, né? É, tranquilidade, né, mano? Aqui tá um móvel escuro. Que tá uma montação que vem. Aqui é a cozinha. Que tá... Fernando Espírito tá aí mostrando. Aí, tem que ser a sala aqui. O lugar de batida. Está a lavanderia. Aliás. Vai dar dedicação que ele tinha aqui. E a parceira... Não, vai ser ali. A piscina é foda. É, então... Mano, essa piscina é... Mano, quer tentar descer lá? Eu acho que o cara não... Que isso. Mas não é possível. Vai ser tudo de água mesmo. Não vai ser... Ah, pô, tá... Ah, é porque o último ponto Wi-Fi é ali. O cara ainda... Parece que tá suave, pô. Tá fundo. É muito fundo. Será que pra pisar? Pode. Vai até lá embaixo pra você ver. Esse degrau já tá... É. É porque vai tá cheio de água, né, mano? Acho que era mais fundo. Tipo assim, parece que é mais fundo. Mas é muito fundo. Não dá pé pra você não, mano. Olha aí, mano. É muito fundo essa piscina. Dependendo de onde você... Aqui você vai ficar como? Pá, não sei o que. Só lazer. Aí você vai querer entrar aqui... É, em teoria, nem pode fazer isso aí. Você não aqueceu ela? Não. Mano, essa piscina vai ficar gelada com uma porra muito fundo. Você não vai aquecer, não? É verdade. Não sei, mas acho que não, mano. Vai ser muita água, filho. Quando a gente sai, é tipo, final de ano. Só que eu vejo água do mar ou qualquer coisa que se... Quer dizer, tirando banho, né? Senão parece que também eu não tomo banho. Que tá difícil de tomar banho aqui, mas... Tamo indo, tá ligado? Mas é bom, aí quer dizer... Mano, aqui não é caro, mas se ficar gelado, não tem muito gelado o condomínio. Aí ali, a academia. Lá ele após o seu banheiro. É, comida, lava a academia ali. Ah, tá deixando um negócio acurado. Vai vir no projetinho, Gabi, da academia? Quando ficar pronto? Vou aproveitar isso, cuidado. Mas é muito bom ficar fazendo promessa, não. É, não... É, então. E olha que a academia dele é tipo assim, né? Ele tem um personal particular lá ainda. Ele tem. E não vinga, né, mano? O cara contou a academia pro personal. Nunca vi. Ah, é verdade. Mas ele fica em cima, mano. Nossa. O saco pensava que ele fica ruim de vez em vez, né? Não, porque isso aí é gesso, pô. Não, não é. Não é isso. Mas aí sabe a diferença. Tem a diferença que ele se colocou. O cara se colocou em cima do saco. Não, cara. O saco é... Eu... É dele. É, mano. É, mano. Vai ficar no top mesmo. É, mano. Vai ficar no top mesmo. É, mano. É, mas olha o top que tá fazendo aqui. Aqui a gente só mostra a parte da... Daqui pra cá. É, daqui pra cá. Daqui pra cá. Aí, em teoria, eu não estou dormindo nem lá, não. Estava dormindo com outro quarto ali. Aí aqui é outro, vai ser um quarto. Está friculhado até o carro terminar. Quer ver se é estúdio dela? Não, estúdio dela é ligulado. Esse aqui vai ser um quarto. Mãe, e se tem televisão sobrando? Quer desviar um ou não? Então, não está sobrando, né? Eu vou para cada quarto. Eu vou para cada quarto. Então, não usei até hoje. Não usei até hoje. Não me ensinou. Quer vender? Foi encomendação do file. É louco, carinho do gab desse. Mãe, mano. Mano, é que eu acho que ele está no arquiteto, né, mano? Tá. Olha aqui, outro quarto lotado de caixa, mano. Isso aqui não é coisa nada a ver, velho. Não é coisa nada a ver, mano. Tem que colocar tudo. É roupa, mano. Aí é roupa. Não é nada a ver, não. Não, isso aqui é de prendas da China, pô, tá? Entendi. Ah, eu entendi. Caixa puta mesmo. Imagina, carrega... É isso aí. É. Oh, no. Oh, no. Não vai começar a desviar as coisas, não. Oh, no. Nossa, ele é vindo embora fácil. Quer... Quer doar alguma coisa para a visita da primeira vez, não, Gabriel? Ué, eu já doei muita coisa, sei lá, Gabriel. Mas acho que você não precisa, não, né, velho? Não, mas do ar... É um presente lá, viu? Hoje eu tenho presente. E aí? Agora eu acho que o Gabriel não está aqui, velho. Não, não incomoda a feira, não incomoda a fila. Não, não, não. Quer ter onde está ali também, mano. Tem poucos dois, não, Gabriel. Comparo, né, mano? Coisa boa. Mano, quanto tempo você está em live, velho? Já estamos em live já há muito dia, 18 horas e poucos minutos. Quantas horas a live fecha automática? 48, né? Não fecha automática. Não? Vai dar 45 horas, aí o Vod para de contar, aí fica fechado e abre de novo. Ah, tá. Mano, mano. Caralho. Vai, virou, entra. Vai, virou. Mano. Não, pois é. Aí vai ser um som fácil. Está gelado? Está nada. Caralho. Isso aqui eu tinha que ligar para vocês verem, mano. Esse bagulho mexe, mano. Caralho, por isso que você não passou aquele cockpit lá barato, né? Porque você pegou muito mais. E aí eu falo, eu quero esse cor de fadas. Não, mas eu não te vendi. Eu te dei o cockpit. Pô, você é um caralho. Pois é. Inclusive, então o pressionador fica com tudo na casa. Aí, ó. Pomba. Seria com tudo na casa, meu amigo. Pois é, mano. Poxa, essa vez é absurda, mano. Ela tá... Eu ainda estou... Ela é touch? Não, ela tem um LED. Não é touch, não. Mano, isso aqui ficou muito foda, velho. Caralho, olha... Olha a borboleta desse ali. Como é que eu te vi? Não, não. Não, não. Não, não, mano. Então, ali eu botei um jardim só para o estúdio. É porque eu terei de me mudar, mano. Aqui os caras vão fazer um jardim... Caralho, botou um LED peitão no computador, velho. Não, mostra que ela tem um xerecão. É mesmo? Não, olha só. Vê o xerecão dela. Já que você gosta, já que você é do tarado. Não ganha aquele bebê, mano. Aí eu... Caraca! Tem um xerecão. É porque isso aí eu comprei. A galera tá comprando coisa da China. Calma aí. Não sou... Não sou do tarado, cara. Não, não. Não, não. Mano, deixa eu explicar. Olha a tua xerecão. Não! Olha a tua xerecão. Segura o vidro aí. Segura o cilindro. Segura o vidro. Mano, deixa que você me tirou. Vai pro serviço aí. Uma verga! Só não pode soltar aqui. Se gostar da merda, mano. Não! Não tô falando, mano. Não tô soltando. E tipo assim, a galera falou, cara, compra esse boneco aí, não sei o quê. Foi comprando diretamente da AliExpress, né? Que porra é essa? Primeira vez que eu vejo esse negócio. Como? Mano, tô falando pra tu, velho. Deixa eu deixar isso aqui. Você é louco! Tô falando pra você, tá bom? Rapaziada, lá de hoje. Mas aqui vai ter um jardim, mano. O cara só botou a árvore aí. Mas o jardim não vai mostrar na câmera. Mas dá pra ver também. O viagem ficou muito ouro. Tá muito bom aqui essa mesa, viu, viagem? O que foi? Essa mesa ficou muito bom. Tá muito da hora, meu irmão. É. Que isso? Vou dar lá, meu irmão. Esse passo pra você. Aqui, ó. Por exemplo, assim, vai me lavar, pá. Mas tem um monitor aqui também? Normal, mano? Então, ele é exatamente quadrado? Ele é exatamente isso. Eu tô testando. Eu comprei os dois. É porque pra ver as manadas fica melhor. Porque esse aqui tá com a resolução errada. E o que você faz com os monitor que você não usa mais? Ou a Fernanda pega ou fica parada. Ou eu dou pra alguém. No caso do Cris, eu dei uma caralhada de coisa, né, mano? Tipo assim, Gabi. Aqui é só você jogar uma barba ruim. Aqui o espaço pra mexer o mouse e pá. Vai pegar alta, né? É, o monitor é que todo mundo faz. Tá tratando, mano. Muito. Você não quer trazer um profissional pra configurar essa câmera sua? Vamos, mano? Dá pra fazer a boa. Mas eu tô deixando, mano. Ela tá muito meio que escura, com cor fria, tá ligado? Essa câmera sua... Ah, né? Só mudar... Não, então. É porque senão eu fico muito amarelado. Porque... Esse link você usa, né? Usa, mas não tá ligado ainda. É que eu não fiz o amarelado aqui, né, mano? Mano, você precisa de uma ring light. Na verdade, não sei se tá com isso. Não gosto de... Não gosto de... Então, mas eu... Isso aqui... Ah, você já vai entender, mano. Tipo assim, isso aqui eu vou ligar, vou espelhar aqui, tá ligado? E aí eu aumento a incidência de luz aqui e diminuo o lugar da mesa, velho. Mano, tá muito top, velho. Basicamente é isso, hein? Vai botar uns LED na parede também? Não. Eu não quero nada de LED aqui. A parede já foi feita só assim, mano. Isso aqui o cara ficou uma semana pra fazer, velho. Vai ficar tudo certo. Fica aí, hein? A gente assistiu no estúdio, ficou bom mesmo, hein, velho. Ela demorou a adjetar. É muito fácil o que quer. É, eu preciso demais, velho. Aí eu vou ter uma câmera ali em cima, que eu vou prender, que já tá conectada. Ela só vai ficar funcionando. E ela vai rodar o estúdio inteiro? Então, ela só não tá... Ela só não tá... Só vou botar ela pra baixo, mas eu vou conseguir ver o estúdio inteiro, tá ligado? Do sofá, tudo ali. É só agentar ela e configurar. Que isso? Não, mãe. É porque eu não botei a câmera ainda. Não prendi. Vou prender ela naquela... Mostra isso ali, Birão. Tá ligado? Tipo, ela vai ter uma câmera ali em cima, que vai pegar o estúdio inteiro, tá ligado? E outra no cockpit. Mano, que isso? E mexe isso aí? Mexe. Tipo assim, se você bater o carro, ele... Mano, ele vive a cultura, né, mano? Ele vive a cultura, velho. Mano, deixa eu ver se eu consegui ligar. Isso é tudo de ponta. Só regresso, viado. Aqui são três notebooks, né? Se você fizer de fazer uma live data, você não consegue. Não tá bom. Caso alguém pise o chinelo no setup dele... Aqui não pode pisar de chinelo mesmo? É, você não tira. Espera aí. Eu tô limpando isso aqui. Eu já passei em seis minutos isso aqui. Não, cara, calma. Eu tô passando o medo aqui. Eu tô... Só aparecendo aqui. A gente falou uma neurótica. Calma. Calma, cara. Só fiz uma pergunta só, cara. Não, não. Desculpa aí, cara. Eu vi um corte lá do Yuri de Sacariano, mano. Falando que você só usou pra ficar dando pra ir pra casa dos Coringa, mano. Que porra. É, cara. Assuma também, cara. Vira, você vai entrar no rock comigo. Olha lá, mano. Parece que o cara só me chamou porque ia pro Coringa, tá ligado? Só me chamou pra ficar aqui. A gente tá roubando aqui, mano. 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 Olha os caras falando. Tá todo mundo vendo. Eu tava escutando a gente aí, pessoal. Tá vendo a minha régua ou não? Caralho, moleque. Caraca, o Gabi. Só regressa, mano. Salve, Coringa. Salve. Ué, como que os caras estavam escutando, cara? Tá vendo que os caras estão figurando um bagulho aí. Fica uma galera que eu vou dempar no ponto aí os caras ficando. Mas eles estão escutando nós, porra. Não, mas eles estão vendo vocês. Escutando por aqui, pô. Eu tô live, cara. Eles estão vendo pela sua live e comentando o chat dele. Oxi, como? Ô, louco. Como é isso, cara? Duas abas. Duas abas, é. O Google Chrome agora, você consegue abrir duas páginas de endereço. Não, é muito espejo. Não, é que fica. O Gabi tá colocando a cesta básica na lojinha agora. Mas já não tá com algum família. Não, pois é. Mano, vamos testar aqui? Vamos tentar pelo menos, mano. Caralho, eu vou te falar, mano. Isso aqui é muita tecnologia, velho. Isso aqui eu gostei. Que que é isso? Só uma telinha aí que eu vou conectar. Mas eu... Mano, isso aqui é teu próximo investimento. A gente cancela duas mesas de som. Eu já testei e só funciona com uma. Aplauso. Não, é. Ela faz um somzinho que eu não... Não vê. Não sei como é que funciona isso ainda. Eu não testei isso aqui, não. Isso é tipo a GOL? É, só que é bem melhor, né? Caraca, Gabi. É cheio dos trem, bem dos trem. Mano, é muita tecnologia, mano. É tablet. Que que mexe com essa... Ah, aqui é pra mudar a cor, porra. Isso aqui é pra você trocar a categoria. Mas assim, usa o botão pra trocar e embaixo é o que? E aqui controla a iluminação, só que não tá conectado ainda. Que isso, velho. A iluminação que você fala ali em cima? Essa... Não, essa aqui. É o Gata, ele conecta ali e mexe nesses... Nesses bagulhos. Rapaziada, isso aqui é basicamente tipo assim, sabe quando tem uma... Paris Fashion Week? Que aí eles mostram quais são os lançamentos da moda? O Gabi aqui, ele tem tipo assim... Esse aqui é esse Tindex que lançou semana passada e tá fazendo propaganda de nova tecnologia de ponta. O Gabi já tem. Esse aqui... O Gabi já tem. Parece um NPC, mas é isso aqui, velho. Só que é completíssimo, né, mano? Não. Nossa, mano, muito pica, velho. Meu setup é uma bagunça. Mas eu achei muito pica esse monitor quadrado aqui, mano. Você quer fazer um vínculo em casa aproveitando de setar esses dias de feiras e colocar num setup bonito igual o seu? Não, mano? Meu teclado da produção tá lá toda hora assim. Bola, teclado bagunçado. Mano, eu comprei um teclado muito foda, mano. Caralho. Você pega o preço dele, ó. Faz um unboxing de um teclado aí. Dois mil reais esse teclado aqui. Peraí, é pedido. Vou abrir a live aqui. Posso abrir? Não. Não abre não que não tá nem com a chave de transmissão, pô. Aí se der alguma coisa no out aí vai dar ruim, pô. Vai, mano. O cara queria me arrastar pra casa dele, mano. Ô, rapaziada, gente, do Gabi. O que que cê dá de do Gabi aproveitar que já que ele tá nesse momento de configurações, ele terminar as configurações hoje e ir lá pra casa hoje pra participar da bagunça? Mano, pega esse teclado aqui, ó. Dormindo. Dormindo. Vê-se a gente. Ele tinha que ir pra sua aparência. Mano, até o Bach que tem treino teclado nosso, né? Ele tá treinando lá agora. Eu não vi um tempo da sua live, um cara... Olha aqui, ó. Ele tá treinando aqui, ó. Até nem aqui. Ele tá treinando no meio da live, mano. Ele tá treinando. Isso aqui é o quê? Isso é um teclado. Caralho, olha o chat do Gabi. Estou comendo. Olha isso aqui, guri. Caralho, é um teclado. Que isso, mano? Onde cê comprou esse teclado? Não tem aqui no Brasil. Não, mas tá aqui. Tá aqui. Mas cê comprou na internet de negócio ou cê comprou fora? Comprei. Comprei. Veio lá de fora. Olha o barulhinho, moleque. Acho que ele tá personalizado. Puxa ele pra você ver o pecado. Mas o ruim dele é que... Pera o teclado. Pera o teclado. Esse teclado é tipo edição limitada, tá ligado? Nossa, vira atrás. Mano, passa esse teclado assim então, velho. Calma, né? Não, foi isso aí. Olha isso aí. Será que a gente tá escrito aqui? Aqui nós bebemos e faz churrasco. Se fica aqui. Senta aqui. Ô, Gabi. Vamos ser sincero, irmão. Vamos ser sincero aqui pra gente até pensar em como a gente faria isso. O cara chegou hoje e falou assim, Nossa, Gabi. Tira essa merda dessa moça. O cara chegou hoje e falou, Gabi. Assim, é muito legal o que você tem. Você te despediu em casa. Quanto você escuta que você tem só em equipamento? Ó. Mil reais. Tipo assim, que você tá usando. Sem seus que estão parados. É, não. Tem que ter a câmera... Sem contar com os filistrinhos, bagulho. É. Cara, você tem uns 200 pontos. Quanto aí... Deus. Quer dizer, né? Um PC agora tá mais barato... O teclado desse é cinco mil. Não, é. Dois e pouco. Mas então você tem oito, né? Então já... É, mas eu colhi esse homem, porra. Porque o cara é mais diferente, mano. Quanto? Eu não viajei no valor. Tipo, total. 200. Mais 200 mil? Tipo, tudo, tudo. Esse quarto, tudo. 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 PC. Não, sem obra, né? Só que sacanagem, né? Por quê? Aí já vai mais setar. 200 mil a obra? Não, do setar. Tipamente. Não, eu tô falando de tipo assim, mochila stream, coisa que é útil de tecnologia. Tudo que tá aqui, 200 mil. É. Caraca. É muito caro, Fernando. Mas é... Tecnologia de ponta pra fazer uma live também, né? Se você for ver aqui... Mano, você sabe quanto? Aí eu vou te falar. Quanto você sabe quanto? Isso aí uns 50 pontos, mano. Ixi, é verdade. Tipo assim... Irmão, 50 é pra te explicar. Um cara de verdade, isso aí é verdade. Nossa, é verdade. Mas aí você mata uma velha e vai preso. Aqui não. Uai, que aí? Você tá dirigindo bêbado? Uai, uai, uai. Onde que é pra ele dirigir? Não, deixa eu te explicar. Você sabe por quê? Cada câmera daquela que você tá usando lá no teu bagulho, eu acho que é pra uns 5 mil. Cada uma. Se algum... Se algum louco, se algum convidado desse chuntar e quebrar aí, é menos 5 carros. Pelo menos. Isso é um dos 50 convidados. Eu chunto convidados pra você pagar na marca. Eu tô chutando por bacana. Então, mano, lá a gente tava pensando em tipo assim, se vale a pena quanto tempo que estamos fazendo essa live evoluir, ir comprando essas câmeras mais quick e tal e poder fazer isso sem ter que alugar pra alugar pra você. Pô, cara, só que, irmão, o cara foi passando os valores lá, porque a galera não tem noção mas câmera, cara, mais criação, equipamento, microfone, microfone mais caro que câmera. Aquele cara, quando o primeiro cara que eu fui olhar lá começou a falar orçamento pra mim, eu falei que o Inga vai regar. Quando ele começou a falar orçamento... Quanto que nós fomos gastando nessa live que nós fomos fazendo em sete dias, sei lá? Nós estamos gastando... Cara... Eu falo mesmo? Não, é naquela lei, cara. É um 60. Não sei. Só o primeiro orçamento que eu tinha feito com o Coringa, o primeiro orçamento, o cara tinha jogado coisa de 40 conto. Primeiro orçamento, 40 mil. E era no gasto, parada e tal. Mano, só com câmera, sem salário dos caras, nada. Só com câmera. Você está gastando cinquenta paulo. Cinquenta conto. Olha aí, senhor. Só com câmera, gente. Cinquenta mil com câmera e mais microfone e equipamento. Com câmera, comida, bebida, salário. Nessa marca, o Coringa deve pegar mais ou menos cento e cinquenta conto. Fácil, cento e dezesseis. Cento e quê? Cento e cinquenta conto. Vê se eu vou botar lá. Cara, eu achei que isso aqui fazia parte do cockpit, mano. Não, isso aí é um... Isso aqui, ó. Espirador de pó. Isso aí é o construído que a gente fizer dois antes de virar eles. Tá vendo? Mano, acho que é esse bagulho que vai se mexer. Eu não mexi no quê? Não, Gabi, eu não mexi nas palavras, não. Ih, mano, não. Não, vixi, cara. Não, caralho, vixi. Não, cara, eu mexi, cara. O que? Mexi, tá? Mexe? Vai, né? Tem pressão do negócio. Exatamente essa função do negócio. É, também tem pressão do negócio, né? Só que tem que só apenhar a gente. Não, rapaz, é. O salário, né, com os caras que tá lá... Os convidados, não. O salário é com os caras da câmera. Os caras de Coringa estão pagando o salário. Não vai ganhar carteira não, Paseado. Só não pisa nessa parte... Só a gente tá na live e ganha um cachê já. ...geleto no pedal. Não pisa nesse acrílico, não. Porque ele não é vidro. Mano, o que é isso, velho? Confiando, pai, pelo amor de Deus. Ele é emreage ou não? Não, tá no automático. Deixa eu iniciar a sessão. Não, mas você tem que jogar então o mapa aberto. Vai? Não, é meu acerto. Só vai, você lembra? Você lembra, pai? Você não vai? Só que... Saiu, mano. Pô, e caralho? Só tem tudo aqui, rapaz. Você aceita o troço, né? É. Mas não tá pro furado do que eu sei disso aqui, não. Eu vou ter que pegar o troço. Passe na grama só pra você ver como é que é. Pode passar. Só pra você... Que porra é essa, cara? Isso é muito da hora, velho. Muito da hora. Não é muito da hora desse quadro, tá vendo? É, mano. Fica, não. Ai, que porra de caralho aí. Mano, se você gosta de tiro, me pega, hein? Ó. Acelerando, passei marcha. É a gente sabe. É triste? Não. Não, esse é muito da hora. Então, eu não sei. 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 Mas... Não sei. Valeu, mano. Isso, mano. Tá ela na hora desse cockpit. Não, tem que pro curar o coco boa, né? O cockpit tá de boa, né? Agora o piloto também não ajuda. Vai tu? Não, ele... Preia. Você tem que ter ideia que você não tá vendo. A gente vai subir o PP ainda. Mas você tá, por exemplo, agora, a 150 puloz. Se quiser o cloto, se mata, porra. Com a gulme chata, sei lá, não sei. Falou que a gente tem que frear. Que isso, tá? Inclusive, tu fodeu, estourou o cara, velho. Que isso? Você tava 130 nessa porrada aí, só pra você entender. Eu não entendi, mano. É porque parece que tá lindo, tá ligado? Puta, tu já tá quase 200, pô. Que aí? Aí tu já... Fudeu, pistão todo. Meu amigo, Deus do céu. É uma areia. É louco, pai. Ó, louca. Nossa, é fácil, mano. Já joga, joga e acelera. Se tiver, você não montar uma vez. É, vai, mas tá muito claro. Tá, vai, mano. Vou tentar a última pista, tá? Freia, freia, pô. Aqui, ó. Parabéns. Obrigado. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, vai, vai. Lá, pô, cair, que não tá 100% por segurar isso aí? Porque eu só mudei. Que não tá segurado? Mano, eu só mudei, ó. Não testei nenhum outro jogo aí, tá, cara. T 있어서 nem tempo. Ó, é porque tem essa aí que eu tô controlando direitinho, ó. Calma, jatá, ele tá curado. Ó, ele já tá louco. Se importa não, mano. Tá achando que seria o quê, velho? Mas tá aí, defocurado, minha Cuxa. Só que ainda sei se ela pode frear, freia, 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 ah, você tá precisando freia um garfo, porra, freia, aí, ó, vem se você ficou pra grata agora, tá vendo, você é freio, não precisa freio. Você é louco, eu não tirei aqui pra esse cara não, para de me pressionar, porra, tô te pressionando não, aqui tem uma bosta aí da inimiga, porra, tá ligado, pega 300 por hora, mano. Ó, 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 tá bom, já foi lateral, porra, você pode fazer isso na raposa, tá ligado, irmão, na raposa eu faço que isso tá certo. Deixa eu ver esse trem aí, velho. Entra aí, entra aí. Deixa eu ver, eu sou, não pisa só no acrílico, vai direto pro negócio ali, velho. Deixa eu mostrar aqui, olha aqui. Que aí mostrou teu, teu joelho. Então, eu tava testando o ar também. Não, deu certo, não. Não, deu certo, não funcionou. Olha ali, vai na fé do dele. Deixa, matinha, pai, matinha. Cara, ele tem essa, meu amigo. Cara, tem sonho de comprando, deixa eu ver isso aí, já pra... É. Mas freia mesmo, mano, freia mesmo, pode frear. Não tem a dó, não. Quebrou o carro, tá ligado. Valeu, valeu. Chegou muito, gajo, chegou muito. Pô, pio, pio, pio. Olha, vem deles. Valeu. Coloca um outro aí, ele acabou. Não, você manda no mesmo, ele tá ótimo, pô. Você tá bem de novo. Tá bem desse, irmão, tranquilo. Inclusive, tô cobrando, olha, cinco reais, tem cara, dois minutos do carro, pra pagar você. Caralho. Parece que a roda do carro só tá em cima do pé do gajo, antes de ele começar a... Paga o futebol, rapaz. Futebol que você joga, ou gajo? Aí, tá vendo? Tá, mas nessa galinha aí, não tem adrenalina nenhuma, pô. Pô, essa aqui é adrenalina, tá tudo virado aqui, só. Acelera você aí, meu filho. Pedralina, vai. Porra com o braço. Pô, mas tu é uma fideia, mano. Tem a porra da língua ferrada. Mano, aí é que eu tô dando... Vai, 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 vai. Rata o mundo. Aí. O gajo tá levando a cena, é isso aí, mano. O que? O que? Não, você tem esse piso. É, mano, o que tem esse piso? Ah, mas eu... Ele não tá na minha reta. Agora, faça um negócio pra você ver como é que é a... Ó. Vou passar a mão, você pode terminar. Errou. Mano, o que você tá fazendo, gajo? Aí, ó. Aí, o que, mano? Isso aí é excelente, mano. Isso aí é morte. Se esse gajo fosse... Se esse gajo fosse um jogo, você tinha matado cinco, faz família de cinco. Não, peraí. Já tinha morrido cinco ali, velho. Ó. Ó. Tá fazendo alguma coisa aí, mano. Passando até na vida, viu? Ó, a cura do pai. Ó. Ó. Tá pronto, automático, né? Isso. Ó, sério. Ó. Pega. Pega. O senhor. Ó. E a massa. Pega. Ó. Take point. Ó. É o ativo do homem. Ó. Ó. Ó, pega, confia, ó, que é a experiência de subir. Mano, pior que eu olhando pela live, o gato tá só assim, ó. Só assim, mexe muito. Só ficando, mano. Ó. Tá automático, cara. Não precisa mudar a mão, a boboleza não. Não, mas a boboleza funciona. Funciona, ó, matou. Já era. Olha que legal. Tem que lembrei? Agora você vai descrever. Que no dia vai chegar em casa não vai ter nem mais carne pra nós. Nossa, tá com certeza. Agora, complementa aqui. Libera a porta pro gato agora, pra gente dar o rolê. Não, pera, não vai ser. Não, você quer dar o rolê sério não, rapaz. Não, a cabeça é louca. Eu te aposso pra ele crescer assim, ó. Hã? Boa, boa, boa. Eu te aposso. Tava só, tá ligado? A gente tá lendo a joelera, mano. Bom, eu carreguei de caixa, muito bacana, igual pro de casa, velho. Foi. Vai poder dirigir na moral, que o meu retorce. Ah, na moralzinha ele vai, mano. Vamos lá, vamos lá. O Gabi não vai ficar dirigindo aí, se pá, mano. Aí vai... Mano, o cara nem gostou disso aqui mesmo, velho. Muito obrigado. Parabéns aí, viu, Gabi Peixe, pela casa aí, velho. Muito obrigado, você não conseguiu nem dirigir, porque o cara não deixou. Ah, foda, o cara é egoísta, tá ligado? Você câmera, porra. Aí é foda. Não, foda, velho. Eu vou lá, eu vou lá. Vou lá. Que pariu, velho. Mas top, velho. Churrasquinho, churrasquinho. Nossa, bom demais. Vou amassar a punha. Churrasco do Breninho ainda, só. É do Breninho, Breninho, tá lá? Colou lá. Que coisa boa. A boa, a gente fazia uma ropa ali, tem uma roça ali, né, mulher? Vocês saíram, que vocês andaram na estrada, que isso aí? Não, só até o posto aí. Pô, dá pra fazer um bagulho mais. Isso aí, mano. O quê? Ele falou que capotou, mas não falou como ainda. É, como? Eu fui falar pra ele pra ele fazer um grifzinho legal, aí ele tirou o bagulho, mano. Esse aí que ia to lá na praia também, lá no ano novo, não foi? Eu? Não, mas esse que me ganhou, não foi? Foi esse aqui, abogado. Posso levar isso aqui? Mano, isso é ritmo 99, pai. Pode deixar isso aí, velho. Tá maluco isso aí? 9, 9? Tá maluco.